Olá estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre tirinhas. Já leu uma tirinha? Conhece tirinha? Claro, já deve até ter desenhado uma tirinha. Que tirinhas você costuma ler? Quais as que você já conhece? A tirinha tem sentidos múltiplos, né? Tirinha surgiu nos Estados Unidos, ela era publicada no rodapé dos jornais para preencher o espaço, tem uma linguagem bem informal, é composta de três a quatro quadrinhos e alguns elementos da tirinha se notabilizaram. Então como se dá o humor na tirinha? É a quebra de uma expectativa. Então sempre que a gente observar uma tirinha, a interpretação dela, dá-se pela análise da linguagem verbal e não verbal. O que significa essa imagem? Ah, lembrou! É um balão. E que tipo de balão será esse? Muito bem! Esse é um balão que indica, ó, grito. Linguagens. A tirinha apresenta a característica de trazer ao mesmo tempo duas linguagens. Quais, hein? A linguagem verbal, que pode ser pela oralidade ou pela escrita. E a linguagem não verbal, sinais, gestos, a expressão facial, as onomatopeias, a pontuação, a diagramação ali no quadrinho, tudo que está naquele campo visual me ajuda a entender a tirinha. A linguagem verbal e não verbal produzem juntas e sentidos. Analise com calma aqui. O que você está observando? Ó, a cor, o tipo de balão, as onomatopeias. Aqui eu tenho, ó, as calhas, né? E tenho, ó, a divisão, mostrando a passagem do tempo. Estruturalmente, a linguagem verbal e não verbal vão produzir o sentido da tirinha. Efeitos de sentido. Olha que legal essa animação. Presta atenção um pouquinho nela. Notou a diferença? Será que ela está girando sempre para o mesmo lado? Não? Você observou que ela gira em outro sentido? Exato! E esse é para falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre polissemia. Sim, o duplo sentido. Uma palavra pode ter vários significados. Poli significa muitos. Então eu posso dizer que eu estou vendo o pôr do sol. No sentido de? Olhar, de ver. Agora, vendo o pôr do sol, quanto? Ah, no sentido de? Comprar. Ambiguidade. Duplo sentido. Lembra da ambiguidade? Peguei o ônibus correndo. Oi? Peguei o ônibus correndo? Entendi. Quem correndo? Eu ou o ônibus? Viu? Tá ambíguo. Ambi significa dois. Duplo sentido. Ah, lembrei. Na polissemia, são vários significados. Por exemplo, braço. Braço humano, braço de mar. Hum, percebeu a diferença? Indeterminação de sentido. Palavras e expressões que dificultam a compreensão do enunciado. Ironia, contexto diferente do usual. Bonito, hein? Quebrou o prato. É uma ironia. Não é bonito quebrar um prato. Você percebe a ironia? Humor é a quebra de expectativa. Na tirinha, isso está bem ligado, é bem subjetivo, sempre no último quadrinho. Polissemia, possibilidade de mudança dos sentidos de uma palavra. A maioria das palavras são polissêmicas em algum grau. O sentido sempre pode ser outro. Nesse vídeo, nós falamos sobre tirinhas. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau.